Tá procurando uma galera pra poder jogar e discutir sobre o modo Zombies de Call of Duty? Então venha para o Grupo Sociedade Brasileira de Zombies, a comunidade número 1 do modo Zombies pra você, no Facebook. A primeira DLC do World War 2 foi finalmente anunciada e com ela nós temos gameplay, nós temos notícia e muita coisa aí. Eu particularmente achei muito maneira, cara. Então, voltando aqui com o canal, agora que eu finalmente tô de férias, tamo aqui pra mostrar pra vocês a primeiro, o primeiro pacote de DLC, mais especificamente o primeiro mapa de Zombies de DLC do World War 2 Zombies. Não, mapa de Zombies World War 2 multiplayer. Fala, gurizada, F.M. Ratan. Bom, a primeira DLC apareceu aí hoje dia 19 de dezembro e promete ser muito foda. O nome dela vai ser Resistance e é o primeiro pacote de DLC aí do World War 2. Mané, eu vou focar aqui apenas no modo Zombies e falar algumas informações pra você. O vídeo talvez fique um pouco longo, porque até que tem bastante coisa pra se falar. Queria pedir desculpa pela demora pra postar vídeo, o último vídeo aí foi sexta-feira ou sábado, porque eu estava nas minhas provas finais e agora acabou. Acabou, estou de férias, estou completamente disposto a trazer várias coisas pra vocês. Inclusive, caso você queira deixar uma sugestão de vídeo, pode deixar aí que eu estou à vontade pra fazer ela pra você. Inclusive, já fiz várias sugestões de vídeos. Os perks aí foram sugestão de vídeo de alguém. Os Illuminati foram sugestão, apesar de eu ter pensado neles em postar antes. Alguém sugeriu depois também. Mas, enfim, vamos pro que interessa aqui do vídeo, que é falar sobre o primeiro mapa de Zombies. Há um tempo atrás, eles tinham dado um teaserzinho dessa DLC Resistance e nela a gente tinha várias localizações aí. Depois de algum pensamento assim, uma produção da galera aí da comunidade, dos Zombies, a gente acabou chegando à conclusão de que um lugar era um novo mapa de Zombies. Ia ser onde ia se passar a primeira DLC de Zombies. E ia ser numa ilhazinha lá no norte da Alemanha, que tem imagens na internet. Vou tentar mostrar aqui do Google Earth pra vocês. E, bom, o que aconteceu é que realmente vai ser lá. É uma ilha ao norte da Alemanha, cheia de névoa. Parece que eles vão brincar com a ideia de névoa no mapa. Porque, segundo eles, é uma coisa completamente nova e que vai ser interessante quando a névoa subir, como a gente vai lidar com os Zombies. Então, eu acho que eles vão utilizar isso pra dificultar um pouco o jogo. Tô achando que é uma coisa muito ambiciosa e que pode dar muito certo, assim, de tá bem equilibrado, mas também pode atrapalhar muito e causar muito hate por parte da galera aí. Vamos ver na hora que sair, né? E eu acho que é bem ambicioso isso aí. Tomara que eles consigam, sei lá, eles consigam deixar de um jeito equilibrado, um jeito de boa, tá ligado? Que não deixe ninguém prejudicado. Imagina cair por causa de névoa, mano. Que escroto, tá ligado? Em round alto, assim, saca? Enfim, continuando. Além da informação de que vai ter esse negócio de névoa no mapa, a gente também vai ver, a gente também viu no vídeo, um zumbi novo que vai tá aí. E que esse, sim, eu fiquei interessado. Esse eu quero ver mesmo como vai funcionar. Segundo os desenvolvedores, vai ser um zumbi mais inteligente, aliás. Não um mais inteligente, um zumbi inteligente mesmo, que vai usar de estratégias pra pegar você. Então eu imagino já um zumbi que vai se esconder, vai sumir no mapa e de repente vai aparecer em cima de você, tá ligado? Na sua frente. O cara vai pensar. Eu acho que vai ser como uma espécie de boss. Ou talvez até round especial, né? Ou talvez até uma espécie de... É, o cientista do pentágono, né? Vamos ver como vai funcionar. Mas eu achei, eu fiquei curioso quanto a isso. Eu acho que vai ser muito interessante ter finalmente um boss que talvez atrapalhe a gente por ser forte, não por ser chato, né? O boss do primeiro mapa do World War 2 é chato pra caralho. Não o gigantão. O gigantão é chato, mas você releva, porque ele aparece de vez em quando. Mas aquele manglerzinho lá, o mais baixinho, o bracinho, o punhetinho lá. Esqueci o nome dele. Ele é muito chato. Ele é muito chato mesmo. O Trash of Jetsubo é muito chato. Mas a gente não reclama quando tem um boss forte e não chato, mano. Ele pode ser forte. Beleza, é um desafio, tá ligado? É só ele não ficar irritando você o tempo todo aparecendo 10 mil deles ou sendo quase imortal, tá ligado? E ficar só irritando você. Ele não corre atrás de você. Ele fica andando atrás de você. E pra te fuder na sua rodinha, por exemplo, tá ligado? Esse aí parece que vai ser um pouco mais interessante. E me chamou... Acho que foi o que mais me chamou a atenção nessas ideias que eles estão passando aí do COD Zombies. da primeira DLC. Vai passar um pouco da história também. Parece que o motivo deles irem pra essa ilha é que eles receberam atualizações sobre o paradeiro do Dr. Strauss. Indicando que ele fugiu, como todos já sabiam. Em The Final Reich, a gente destrói um dirigível enorme que tá sendo controlado pelo General Richter. Pelo General Heinz Richter. Pra quem não sabe, ele é o personagem que tá trabalhando com o Dr. Strauss e que ele queria transformar toda a pesquisa dele em arma. Então o Dr. Strauss faria mais... Não só pela Alemanha, mas pelos propósitos dele mesmo. Ele é como se fosse um Richtofen. Um Richtofen, um Maxis, tá ligado? E o Richter era um general que queria transformar tudo que ele fazia em arma. Era ele que tava controlando o dirigível lá em cima. E é ele que morre depois que o Klaus vai lá em cima e explode a porra toda. E não o Dr. Strauss, que foge. Strauss ou Straub? Eu ouvi alguém falar pra mim que Straub se pronuncia Strauss. Só que eu escuto os personagens falando Straub. Então se alguém souber aí, puder tirar minha dúvida, eu agradeceria também. A gente também foi apresentado a uma nova Wonder Weapon aí. Não sei se é Wonder Weapon, mas é uma arma especial que vai ser a Ripsaw. Essa Ripsaw vai ser basicamente uma arma que tem uma chainsaw embutida. A chainsaw é serra elétrica. Mas, segundo eles, você vai poder tanto usar ela de perto quanto de longe. Ela vai ser boa dos dois jeitos. Falaram, um deles falou ali, o cara que falou na hora, disse que é a arma favorita dele aí, que ele achou muito interessante fazer ela e que ela funciona muito bem. E eu também tô curioso pra ver como que ela vai ser, porque em rounds altos, será que ela vai continuar matando em um hit, por exemplo, usando o ataque melee? Ou será que vai continuar atirando bem? Ela vai atirar a serra elétrica? Tá ligado? Aquelas serrinhas redondas que é o que parece que tem na arma. Não sabemos, vamos descobrir apenas no dia 30 de janeiro, quando lançar a DLC para o PS4. O nome do mapa foi mostrado como sendo The Darkest Shore, ou a costa mais escura. Como dito antes, ele vai chegar dia 30 de janeiro para o PS4. Então podem ir esperando aí. Se eu conseguir adquirir o World War 2 PS4, que eu não consegui ainda, eu espero que eu consiga, eu vou trazer pra vocês em primeira mão a DLC, porque eu tô interessado mais na história. O gameplay tá muito interessante, mas pra mim a história é o que realmente tá me movendo. E eu tô querendo mesmo poder pegar a DLC aí, pra poder trazer pra vocês. Gurizada, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por ver o vídeo até aqui. Obrigado por ter continuado nesse canal, velho. Ficamos 5 dias sem vídeo. Eu não quero que isso continue. Eu quero pelo menos, pelo menos 3 vídeos por semana. Olha, novidade. Já era pra ter chegado? Era pra ter chegado já essa novidade. Mas não chegou, porque o game retardado atrasou aí o projeto. Mas o projeto deve chegar, pelo menos até a próxima semana. Fiquem tranquilos. Anúncio especial vai vir junto com o especial de 5K, vai vir junto com o sorteio, vai vir junto com outro anúncio. Então, podem ir esperando coisa, tipo, não grande. Não espera coisa grande. Espera coisa enorme, assim. Espera um trem. Puta que pariu. Será que a gente chega nos 115 likes? Na moral, vocês sempre batem essa meta. Eu acho que vocês conseguem ainda mais compartilhar o vídeo com pelo menos um amigo. Não precisa compartilhar pra 10, mano. Compartilha com um só, tá ligado? Se todo mundo que vê essa parte do vídeo, compartilhar pra um amigo. Mano, vai duplicar, 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 duplicar. E assim continuar. Já estamos com 7.500 inscritos, mano. Você até é louco, velho. Vocês são demais, mano. Cresceu muito rápido. Tá crescendo muito rápido. E vocês são demais. Desse jeito, a gente vai chegar no especial de 10.000 inscritos em menos de, sei lá, tá ligado? Três meses. Então, muito obrigado. Um abração a todos. Valeu. Falou. Até mais.